Ah, vai ficar suave, mano. Que da hora a troca, né? Que da hora a troca, né? É, é. Você é puta, velho. Oh, ficou da hora esse negocinho aí. Dá mais de ligadinho aqui, não? Não, não. Vai lá, mano. Vai, carai. Volta, criouco. Não, mano. Vai lá, nego, meu. Vai lá, nego. Eu tô filmando. Vai lá, pô. Liga o controle de tração que você não tá acostumado, nego. Ah, é. Primeira coisa é ligar os milhas. É. 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 É.